Bom, gente, nessa aula nós vamos aprender a fazer uma blusa ciganinha. Ela vai ser uma blusa com elástico, vai ter elástico aqui no decote. Então, nós vamos começar fazendo algumas alterações para esse modelo. Para começar, nós vamos alterar aqui no nosso ombro. Nós vamos descer onde a gente quer que comece o decote dessa blusa. Eu vou descer aqui no meu, partindo do ombro, 15 centímetros, tá? Vou colocar minha régua aqui, vou traçar um risco. Então, agora a minha blusa, ela é essa parte aqui. Essa parte aqui nós não vamos utilizar mais. Então, eu desci 15 centímetros. Na lateral da minha blusa, essa blusa aqui, gente, já tem um aumento aqui na cintura de 2 centímetros. Que faz com que a minha cintura aqui já esteja um pouco mais larga. Eu vou vir aqui na minha lateral, vou aumentar 1 centímetro aqui em todo o comprimento. Porque eu vou querer ela um pouquinho mais soltinha. Não tanto. Eu vou fazer esse aumento de 1 centímetro. Vou unir aqui os pontos. Então, eu aumentei aqui. Se você quiser, você pode aumentar. Ao invés de fazer a cinturada, você pode colocar a sua régua, aumentar 1 centímetro aqui, 1 centímetro na barra. E descer uma linha reta aqui. Pra fazer a sua blusa, ela vai ficar retinha sem cintura, tá? Eu vou querer a minha mais acinturada, por isso que eu fiz a cinturada. Mas, se você quiser, pode fazer retinho aqui. Aqui na parte da frente, quando você for fazer essa blusa, você deixa um pouco de papel aqui. Porque a gente vai fazer um aumento. Porque essa parte da blusa, ela vai ser toda franzida. Então, eu preciso aumentar aqui pra me colocar o elástico, tá? Então, agora eu vou fazer esse aumento. Se você quiser ela bem franzida, você aumenta mais. Aqui é o meio da minha frente, tá? Essa parte aqui é o meio. Que é onde vai colocar na dobra do tecido. Então, você for fazer essa blusa, você deixa um pouco de papel aqui, uma sobra de papel. E eu vou aumentar aqui, ó. Vou aumentar uns 4 centímetros, tá? Se você quiser aumentar mais, pode também, tá? Aqui em cima e aqui na barra. Vou traçar um risco aqui. Agora, vou unir esses pontos. Vou unir aqui. Então, a minha blusa agora é toda essa parte aqui. Essa parte aqui. Esse modelo, gente, você pode fazer ele estilo cropped, tá? Você pode fazer até na cintura. Pode fazer mais compridinho. Eu vou colocar o comprimento da minha blusa. Ele tá com 60 centímetros. Eu vou diminuir e vou deixar com 57 centímetros. Mas é como eu disse. Você pode fazer ela mais curta, tá? Fica bem bonitinho. Aqui na lateral, ó. A gente vai tirar esse biquinho aqui. Então, eu vim com a minha régua curva, ó. E vou fazer aqui uma leve curvinha pra que tire esse bico que fica aqui no canto, tá? A gente faz essa curvinha aqui. A gente vai usar esse mesmo molde pra frente e pras costas. Eles são iguaizinhos. Nessa parte aqui do decote, eu desci 15 centímetros. Mas, se você preferir, você pode descer um pouco mais. Isso é opcional, tá? O lugar onde você quer que fique o seu decote. Então, aqui tá o molde. Esse aumento aqui do meio também, que a gente vai franzir. Você pode fazer maior, pra sua blusa ficar mais franzidinha. Pode fazer um pouquinho menor. Mas eu acho que 4 centímetros, menos que isso, não vai ficar legal. Porque não vai dar nenhum efeito. Então, de 4 centímetros pra cima, você aumenta aqui pra dar um franzido na sua blusa, tá bom? Aqui já tem o aumento da cintura. Isso já vai fazer com que ela fique mais soltinha. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa manga. Eu fiz o molde base da manga. Esse molde eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar na descrição o link onde eu ensino a fazer esse molde base. Aqui é o meio, que é onde a gente vai colocar na dobra do tecido. Você vai agora determinar o comprimento que você quer que tenha a sua manga. Você pode fazê-la curta, pode fazer 3 quartos, comprida, o que você quiser. Eu vou fazer a minha com 22 centímetros. Então, eu vou pegar daqui da cabeça da manga e vou marcar aqui 22 centímetros. Vou traçar um risco aqui. Então, a minha manga vai terminar aqui. Você vai medir no seu braço, onde vai ser a sua cava, até o comprimento da manga. No meu caso, deu 22 centímetros. Ali onde deu 22 centímetros, eu medi o contorno do meu braço. Só que eu deixei um pouco mais folgadinho, que deu 28 centímetros. Como eu estou aqui com metade da manga, eu vou colocar metade de 28. Então, foi o que eu fiz. Peguei os 28, que deu 14 centímetros, coloquei 14 centímetros aqui. Vou, então, diminuir aqui um pouco a minha manga, para ela não ficar também tão larga. E ficar um pouquinho mais... Só que ela vai ficar um pouco soltinha, mas não tanto. Eu também deixei, ó, sobra de papel. Você vai deixar no seu papel. Quando você desenhar a sua manga, você vai deixar uma sobra de papel aqui para esse lado, que é o meio da manga. Por quê? Eu vou aumentar aqui também. E eu vou aumentar 4 centímetros também. Eu aumentei 4 na blusa, eu vou aumentar o mesmo tanto. Vou aumentar aqui, vou unir os pontinhos. A gente precisa fazer esses aumentos, porque é com eles que a gente vai dar o franzido da nossa peça. Aí, aqui, a gente faz a mão aqui. Você pode pegar a régua, ó. Só que é bom a gente estar fazendo a mão aqui, ó. Só fazer isso aqui. E pronto. Fiz esse aumento. Isso já vai fazer com que a minha blusa franque. Vou recortar aqui o meu molde. Você vai pegar o seu molde da blusa. E você vai medir essa parte aqui, ó, da cava da sua blusa. Você vai ver quanto tá dando aí na sua blusa. Com a sua fita métrica, ó, de pé. Vai medindo do outro em volta. No meu caso, tá dando 11 centímetros e meio. O que eu vou fazer? Vou agora pegar a minha manga. E vou colocar aqui, ó, 11 centímetros e meio. Então, eu vou vir aqui e vou encontrar esses 11 centímetros, ó, e meio. Aqui. Nessa parte. O que eu vou fazer agora? Vou traçar um risco nessa parte. Vou colocar minha régua aqui, ó, posicionada nessa linha. E vou traçar um risco. Agora, nós vamos recortar aqui, ó. Essa é a manga da minha blusa. Então, eu vou marcar aqui que aqui é a cava, né? Pra gente não se perder, né? Que a gente tem que colocar a cava. Aqui é a parte do ombro. E aqui é o meio da minha manga. É o meio onde vai colocar na dobra do tecido. E aqui é a barra dela. Então, assim ficou a nossa manga. Porque depois a gente vai encaixar aqui, ó. A gente vai costurar aqui. E aqui é onde vai franzir toda essa blusinha. A gente vai usar um molde só pra fazer a frente e as costas. E aqui é a manga. Como eu mostrei pra vocês, a gente vai costurar aqui dessa forma depois na cava. E eu vou estar utilizando esse tecido aqui, que é um cetim, tá? Um cetim de bolinha, de poá, bem bonitinho. E vou utilizar ele pra fazer essa blusa. Você pode estar utilizando outros tecidos de sua preferência. Tem vários tecidos que você pode utilizar. Um exemplo deles é a viscose, o crepe, o musseline. E assim vai, gente. Tem uma infinita variedade de tecidos que você pode estar utilizando pra fazer esse modelo. E vai ficar muito bonitinho. Pra fazer esse modelo, um metro de tecido no máximo, gente, tudo vai depender do comprimento da sua blusa, é claro. Dobrei o meu tecido. Nós vamos dobrar, tá? Não esqueça de dobrar. E aqui a gente vai colocar o molde na dobra do tecido. Então, vou pegar o meu molde e vou colocar aqui na dobra do tecido. Lembrando de deixar sobra de tecido aqui em cima, sobra de tecido aqui na lateral e um pouquinho aqui também embaixo, tá? Porque pra esse modelo nós vamos precisar aqui de uma sobra. De tecido nessa parte. Pra gente fazer os franzidinhos, né? E fazer aquele detalhinho bem bonitinho. Eu vou deixar uma sobra de tecido aqui em cima, gente, de uns 3cm, tá? Pra depois eu fazer a viradinha aqui, porque a gente vai ter que pôr um elástico. É... Vou deixar aqui na lateral um centímetro e meio e um centímetro e meio na barra de sobra de costura. Prontinho, já recortei uma parte e a parte das costas nós vamos recortar igualzinha a essa parte da frente. Você pode até utilizar esse próprio molde que você já recortou pra recortar a parte das costas e os dois ficarem do mesmo tamanho certinho. E pra recortar a manga, eu também dobrei o tecido e vou recortar a manga na dobra. Então, nós vamos posicionar aqui a manga na dobra e vamos deixar 1cm de margem de costura. Nessa parte aqui em cima do ombro, eu vou deixar 3cm igual eu deixei na blusa. E agora, nós vamos recortar a manga. Vamos começar agora unindo a blusa. Vou colocar direito com direito e nós vamos passar uma costura nas laterais e já vamos fazer o acabamento. Vamos aproveitar também e já vamos fechar nossa manga. Nós vamos dobrar assim e vamos passar uma costura aqui e já fazer o acabamento. Já passei as costuras nas laterais, já fechei as mangas e agora nós vamos unir a manga com a blusa. Vamos pegar essa parte da costura da manga e vamos unir com a costura da lateral da blusa. E vamos distribuir aqui nessa parte os alfinetes e vamos passar uma costura aqui. Vamos na máquina e vamos passar uma costura reta nessa parte e já vamos fazer o acabamento também. Após costurarmos a manga na blusa, nós vamos fazer o acabamento aqui na parte do decote. Eu vou passar no zigue-zague, mas você pode passar no overlock também, em todo o contorno aqui da manga e do decote da blusa. Já passei o zigue-zague no decote e já passei também o zigue-zague aqui na barra da minha blusa. Agora, nós vamos dobrar para o avesso aqueles três centímetros que eu deixei de sobra de tecido. Então, é só vir aqui, você pode pegar a fita métrica, marcar certinho. Eu vou marcar aqui onde é os três centímetros e vou dobrar. E vou dobrar os três centímetros para dentro. E isso, a gente vai colocando alfinetes e dobrando toda essa parte para o avesso. Já dobrei aqui tudo para dentro essa parte, os três centímetros. E agora, nós vamos passar uma costura bem aqui na beiradinha dessa dobra que nós fizemos. Nós vamos fazer uma costura bem aqui na beiradinha. E a gente vai marcar um centímetro para cima e vamos passar outra costura. Uma do lado da outra, com uma distância de um centímetro, para que a gente faça a passagem onde a gente vai passar o elástico. Então, quando você for fazer essa costura aqui na beiradinha, você vai costurar por todo o contorno. Quando estiver chegando no final, você deixa sem costurar dois centímetros, para poder deixar uma abertura para a gente passar o elástico depois. Agora, nós vamos passar uma costura aqui na barra também. Nós vamos virar um centímetro, para depois a gente também colocar um elástico aqui na barra. Então, quando você passar a costura, você vai deixar uma abertura de uns dois centímetros no final, para poder passar o elástico aqui na barra. Já passei as costuras aqui, e aqui na parte do decote ficou dessa forma, tá vendo? Essas duas costurinhas, uma do ladinho da outra, mas tendo uma distância entre elas, para a gente poder passar o elástico aqui. Eu passei o elástico em volta do meu ombro, tá? De um ombro ao outro. Aí, você vai ver quanto precisa para você, tá? Você passa o elástico, dá uma apertadinha bem leve, não precisa deixar tão apertado, para a gente poder colocar aqui. Mas, eu cortei um pouco maior, porque é melhor a gente sobrar, né? Do que faltar. Agora, com a ajuda de um grampo, eu vou passar o elástico aqui na passagem que nós fizemos no decote. Isso aí, na abertura que nós deixamos, e passando agora por todo o contorno do decote. Terminei de passar o elástico. Agora, eu vou prender aqui a pontinha dele com o alfinete, para não entrar para dentro de volta. Agora, nós vamos distribuir os franzidos por todo o contorno aqui do decote. E eu vou experimentar a blusa para ver como que tá, para ver se eu preciso soltar mais um pouco, franzir mais um pouco. Nessa parte, eu sempre gosto de experimentar a blusa para ver se tá confortável. Aí, depois eu corto esse excesso de elástico que sobrou aí. Aí, nessa parte ficou assim, ó, fica esse detalhinho bem bonitinho, todo franzidinho. Depois que você experimentar, você vai fechar aqui as pontinhas do elástico, vai colocar uma sobre a outra. E vai passar uma costura aqui, um zigue-zague ou uma costura reta, para unir essas pontinhas e você terminar de colocar o elástico. Na parte do decote, eu já coloquei. Olha como fica bem bonitinho, fica todo franzidinho. Vou colocar, então, aqui o elástico na parte da barra também. Tô aqui com o elástico. Eu fiz a mesma coisa, gente. Eu peguei o elástico, coloquei em volta ali do meu... Onde vai terminar a minha blusa, no meu corpo. Coloquei o elástico, dei uma apertadinha e vi que ficou legal. Aí, eu cortei aquele tamanho. Cortei um pouquinho maior, como eu disse, é sempre bom. E vou passar aqui dentro também, ó. Para a gente franzir essa parte da barra também, para ficar bem bonitinho. Lembrando, gente, que esse modelo, algumas pessoas podem ser que vai perguntar ou vai ficar com dúvida. Como ela é uma blusinha mais soltinha, né, ela é toda franzidinha, não tem necessidade de colocar a pence de busto, tá? Por isso que eu não coloquei. Agora, se você for fazer esse modelo justo, né, sem fazer os aumentos, para a gente poder franzir, aí sim pode ser que seja necessário, sim, colocar a pence de busto. Mas para esse modelo aqui soltinho, franzidinho, não tem necessidade, não. Então, a blusinha está ficando assim, ó. Está vendo? Eu coloquei o elástico aqui na barra, ó. Então, ela ficou franzidinha, ficou bem bonitinha aqui em cima também, ó. Já está todo com o elástico. E aqui na barra eu vou fazer a mesma coisa. Eu já passei o zigue-zague. Vou dobrar aqui 3cm também para dentro aqui e vou passar uma costura. Eu vou fazer igual eu fiz aqui no decote, tá, gente? Do mesmo jeitinho, eu dobrei 3cm para dentro, passei uma costurinha na beiradinha, dei uma distância e passei outra costura. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na barra da manga para a gente fazer a manga ficar com franzidinho também. Então, eu vou dobrar aqui. Vou fazer isso nas duas mangas, tá? Vou dobrar, ó. Dobrei para o lado do avesso. Vou passar uma costura, então, bem aqui na beiradinha. Quando estiver chegando no final, vou deixar um pedacinho sem costurar para poder passar o elástico. Depois eu vou dar uma distância aqui de 1cm e vou passar outra costura aqui em cima para fazer a passagem do elástico igual a gente fez aqui, ó, no decote. Do mesmo jeitinho. Então, gente, a blusinha ficou assim. Olha que lindinha que ela ficou, ó. Ficou toda franzidinha aqui na manga, no decote. Ela ficou desse jeitinho. Aqui eu também coloquei um elástico, né? Franzi um pouquinho aqui na barra. E ficou assim, gente. Ficou uma gracinha. Ficou muito linda. Então, façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar esse modelinho. E agora, fiquem com as fotos para vocês verem como que ela fica no corpo. Fica muito bonitinha. E não esqueça de deixar o like aí para ajudar o canal e mostrar que você assistiu o vídeo, que você gostou do vídeo, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.